E aí galera, tudo na paz? Espero que sim, né? Na paz de diabo. Hoje a gente vai dar um talento no caminhão. Tava precisando, tá bom? Vamos junto nessa. Bom, então eu carreguei pra perto de Três Cachoeiras, onde eu vou fazer algumas coisas no caminhão. Que é praia grande ali em Santa Catarina, quase na divisa aqui com o Rio Grande do Sul. Que é até melhor vazio, daí eu consigo dar as voltas com o caminhão, sem estar forçando aquele carregado, né? E depois eu continuo até o meu destino, onde eu vou carregar de novo. Vou aproveitar pra fazer o alinhamento, a laser das rodas da frente. Fazer o rodízio dos pneus da frente, né? Que tá precisando. Aproveitar pra lavar, que sempre na correria a gente vai lavar, vai lavar e acaba não lavando, né? Vou passar no loneiro, né? Tem que arrumar minha vinilona e minha lona de tecido. Então vamos nessa. Bom, então aí, né, galera? Como eu tinha falado pra vocês, que eu ia aproveitar pra fazer o alinhamento, né? O alinhamento a laser, né? Top. Eu vou trocar os pneus, fazer o rodízio, né? Que tá gastando o esparelho da frente lá. E fazer o alinhamento só da frente, que é bom fazer cada seis meses, né? Então eu tô aqui, como planejado, fazendo esse alinhamento aí. O alinhamento e o rodízio. Pra ficar bom, né, de pilotar no tapetão. Bom, galera, e no fim lá, onde eu tava fazendo o alinhamento, né? A máquina deles de virar os pneus trocou, pra me virar as rodas da frente. Então agora eu parei aqui na borracharia, pra virar. A máquina deles estragou, eles não conseguiram afrouxar os parafusos. Mas como tava na hora já de trocar, né? Uma roda pro outro lado, eu parei aqui na borracharia pra trocar. Porque tava comendo muitos esparelhos, os pneus tinham que fazer isso, então. Então já foi feito o alinhamento. Foi feito... Agora, né, a viragem de roda, que também tava programado. E minha lona tá ali desdobrada ainda, porque depois que eu descarreguei, eu ia parar no loneiro, né? Mas o loneiro não tem tempo pra fazer hoje. No fim, agora, quando eu chegar lá onde eu espero carga, daí eu peço pra alguém me ajudar a dobrar. Até bom que ela vai amolecer um pouquinho no sol, porque tá bem frio aqui no sul. E ela tava bem dura, hein, cerada. Bom, e agora tá marcado pra um ali, né? Agora é... Veio dia e meia, terminei o negócio do borracheiro ali. No fim, teve mais uma coisinha, tava com alongador quebrado no pneu de dentro da tração. Daí, tipo, trocar o alongador pra calibrar ali, que tava meio murcho. Tá? Há pouco tempo eu calibrei, então deve ter sido por causa do alongador, que deu uma murchada num pneu só. Mas acho que não é furado, era só alongador. Que deve ter quebrado e mexido no ventil ali, né? Agora eu vou almoçar aqui nessa meia hora que falta pra lavar o caminhão ali. Pra deixar o caminhão no capricho, pra desfilar. Então já almocei, né? Cheguei aqui na lavagem. Agora vamos esperar aí. Vamos começar a dar um trato no bicho. A gente fica feliz, né? Quando vai lavar o caminhão. Estamos começando o trabalho. Vamos ver depois no sol essa caranga lavada com os pretinhos. E é bonito de ver, hein? Esse é o Brasil que eu quero, rapaz! Aí que eu te gado e dou valor. Aí eu gosto e acho massa. Então, galera, aí ó, mostrando o resultado, né? De banho entomado, gabine seca, pretinho passado. Fica outro caminhão, né? A gente fica muito feliz de andar com o caminhão assim. Fica louco pra encontrar os flogueirinhos, né? Na estrada, vai tirar uma foto do cara. Fazer um vídeo. Ficou muito top. Agora eu quero ver se eu compro um cristalizador pra passar na gabine que fica mais brilhosa, né? Pra próxima vez que eu passar num posto e o cara molha a gabine, né? Molha a gabine. Borrifa o cristalizador e seca com aquilo lá, abre um brilho bem top. Bom, eu dei a volta porque ali tem um mato, senão eu ia cair no mato. Aí o resultado. Ficou fantástico. Muito top. Show de bola mesmo. Bom, hoje vamos ficar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, né? Um dia diferente de manutenção do caminhão. E dar um talento nele. Em vez daquela correria do dia a dia, né? É bom fazer isso de vez em quando. Então curte aí, comenta, né? Escreve, compartilha. Muito obrigado pela ajuda. Espero que vocês tenham gostado. E dessa vez, então ficou só a lona pra trás. Mas a lona eu dou um jeito. No caminho. Tá bom? Um abraço aí, gurizada. Todo mundo fica na proteção divina aí nessa estradão. Em nome de Jesus, amém. Valeu.